Amor e arro, de grava com som Amor e arro, de grava com som Quem faz elas, elas, jogar o bumbum no chão Quem faz elas, elas, jogar o bumbum no chão Quem faz elas, elas, jogar o bumbum no chão Quem faz elas, elas, jogar o bumbum no chão Vai senta, 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 senta no devagar Vai quicando, quicando, quicando sem parar Vai senta, 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 senta no devagar Vai quicando, quicando, quicando sem parar Vai mulher, vai mulher, vai mulher Senta na pica Vai mulher, vai mulher, vai mulher Quem faz elas, elas joga o bumbum no chão Quem faz elas, elas joga o bumbum no chão Vai senta, 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 senta no devagar Vai quicando, quicando, quicando sem parar Vai senta, 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 senta no devagar Vai quicando, quicando, quicando sem parar Vai mulher senta, 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 senta na pica Vai mulher, vai mulher, vai mulher senta na pica Vai mulher, vai mulher, vai mulher senta na pica Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado